É o estacionamento do Unicom pra gente Eu prometi pra vocês Mostrar esse mercado aqui Outra vez eu acabei esquecendo de gravar E agora eu estou aqui filmando Mostrando pra vocês Já já eu vou mostrar lá dentro Espera um pouquinho aí tá Pronto, já estou aqui dentro do Unicom Filmando pra vocês aqui algumas coisas Que tem aqui É um supermercado até grandinho gente O supermercado ele é novo Tem pouco mais de 3 anos Né O outro antigo fica lá no centro Daqui de Palmeiras dos Índios Esse é o mercado Unicom pra Daqui de Palmeiras dos Índios Tem frutas, figuras É o meu supermercado Vamos dizer assim, completo né Acaxi, manga Mamão Maçã Tem banana Tem tudo aqui nesse supermercado Variedade de queijo aqui também Vinhos Não, céssico de uva Céssico de uva natural E os leguminosos aqui também né Batata doce Oco Abóbora Ali onde fica as bebidas também Né Aqui também são as bebidas que a gente mais consome né Cervejas Cervejas A cerveja nova Essa cerveja eu nunca tinha tomado E ela é meio carinha É 6,69 Boêmia Já tomei dessa Até que eu come Sempre não tem aqui Mas Tá bom Olha mais cerveja ali Aqui onde tem um bebida de cerveja refrigerante Ah é aquele Guaraná Jesus Se vocês já tomaram coloca aí nos comentários Eu já tomei e é uma delícia É mesmo que você tá tomando O recheio do babalook Sabe Aqui mais refrigerantes aqui também Água Fresquinha Água mineral aqui Olha Aqui são as frutas mais selecionadas gente A maçã Maçã nacional Olha como ela é Entendeu Uva Olha os pimentões aqui Como estão grandes Pimentão grande Olha Pimentão grande É como ele tá selecionado Laranja Pra sentir coisas aqui Kiwi Agora eu peguei sobre o kiwi É bem carinho É Meio caro Mini tangerina Nunca tinha Quer dizer Nunca comprei Kiaba Água Água Tem breve Temos bastante morango lá Nos pés Amara que ele é bastante morango Esse ano Pimentão biquinho Também Kiabo Aqui essas É As partes das gorduras também Esse é um dos amigão aí Daqui do supermercado Ele atende muito bem a gente É um dos Funcionários daqui do supermercado Né Gente boa Caramba O supermercado aqui O povo trabalha bem Entendeu Agora aqui Temos mortadela Né Moçarela Ali gente Ali é o açougue Daquele Do mercado Carnes Variedade de carnes Enguíça Toscana Vamos passar aqui Vamos pra uma parte ali Gente Que vocês vão adorar Eles vão adorar Aquela parte lá Aqui ó São as margarinas Manteiga fica lá no fundo Ali mais pra frente Mais refrigerantes aqui Agora esses refrigerantes aqui São singelos Aqui A manteiga Manteiguinha pra quem gosta Eu gosto um pouco Não sou muito enxergado não Mas eu gosto de verdade mesmo É de requeijão Requeijão eu amo Catupiry E aqui são as massas Né Pizza Pastel E Ravioli No inox Já vem tudo pronto É só cozinhar Vamos lá Quero mostrar um negócio pra vocês Aqui são os copos As caças Garrafas de café Mostrar um negócio ali pra vocês Vocês vão amar Vivir É a parte que eu mais gosto Aqui do supermercado E compra É Essa parte aqui Vocês vão ver agora Olha gente Cada coisa deliciosa Cada coisa gostosa Né Aqui também Só deliciosa É aqui no supermercado Olha Bolo Ali é o restaurante Do supermercado Lá do fundo Tem o pessoal Que tá ali Tomando cafezinho Tomando algum lanche Né Ó São as bolachas recheadas Essa aqui é a sensação Que eu também mais gosto Né gente Eu saio um pouco da dieta Eu tô comendo Pra danar Entendeu Olha Eu amo Essas coisas aqui Bolacha recheada Que lindo mesmo Bolacha recheada Chocolate Eu adoro Eu adoro Eu amo Entendeu Aqui é Até a perfumaria Né gente Vem de shampoo Aqui tem shampoo Tem Mamadeira pra criança Chumpeta Sabonetes Eu gostaria de comprar um pacote Desse pra mim Tem bastante sabonete Lá em casa Aqui são as chinelas De sandália Bastante chinelas Que é de variedade De chinelas E é isso gente Eu tô com um pouco De vergonha Apesar de que já ter gravado Aqui umas três vezes Mas sei lá A gente fica meio Envergonhado Eu sou muito tímido Sabe Só um pouco tímido E eu fico meio Envergonhado De gravar aqui Mas Eu devia tá acostumado Né gente Já gravo umas duas Ou três vezes aqui E a sensação Que eu também mais venho Quando eu fazia receitas Eu ainda faço mais Pra gente lá Entendeu Pra gravar Eu não faço mais Então Né Espero que vocês Tenham gostado Desse vlog Gente Tô mostrando aqui O Tomar um padrinho Contra pra vocês Que é os brinquedos As criançadas Bonecas Carrinho Né Os bonecos ali também É da hora Eu criança Uma sessão dessa Enlouquecer Com o carro desses bonecos Que gostei Desse tipo de brinquedo Carrinho de controle remoto Ó Moto Vixe Maria Ó Ó Ó O Fãzão do Olha o carrinho Da hora É coisa aqui Gente O mercado aqui É legal É isso Gente Esperamos que vocês Espero que vocês Tenham gostado Desse vlog Aqui Mostrando o mercado Pra vocês Continue me acompanhando Aí Tá bom E eu tô mostrando O supermercado aqui Porque pra vocês Que estão chegando agora Né Vocês são novatos Aqui no meu canal Pra vocês verem aí Como é o supermercado Unicompa daqui Esse aqui é o mais Vamos dizer assim O mais requintado Né Ele é o mais Completo Vamos dizer assim Aqui de palmeira Espero que vocês gostem Desse vlog Gente Deixa o joinha De vocês Não esqueçam de se inscrever E ativar o sininho Aí Tá bom Galera Aqui as panelas Essa parte aqui Muita dona de casa Vai gostar É Legal E é isso aí Um grande abraço A todos vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau Tchau galera Tchau 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 Tchau